No ambiente urbano, uma alternativa sustentável para pequenos agricultores são as hortas comunitárias. Elas são desenvolvidas em áreas públicas dentro da cidade e, através de trabalho voluntário, produzem alimentos que podem ser comercializados e transformados em fonte de renda para os colaboradores. Em Santa Maria, a horta comunitária Dom Ivo Lorcheister é um exemplo. Localizada no bairro de Acono, João Luiz Pozobon, ela foi criada a partir de um projeto de extensão da UFSM e começou a funcionar ainda neste ano. Esse projeto começou, na verdade, a partir da própria comunidade. Foi uma iniciativa, uma ideia de um encontro na comunidade e entraram em contrato conosco. E, por meio disso, uma construção que vem coletivamente e inspirada também com um projeto de hortas comunitárias em Maringá, no Paraná, que tem muito sucesso em todos os aspectos, socioambientais, econômicos, acadêmicos, sociais, enfim. E esse projeto lá nos inspirou. A partir de conhecer essa experiência, nós fomos convidados a participar desse projeto aqui, dessa ideia, construímos juntos. Então, a gente vem em uma caminhada desde 2016. O projeto visa estimular a produção de alimentos sem pesticidas e sem agrotóxicos a partir do sistema agroecológico. Além de estimular uma alimentação mais saudável e combater o déficit nutritivo e alimentar. Também é uma renda extra para a comunidade que pode vir aqui plantar e também vender seus produtos. Em visita a Santa Maria, o extensionista e pesquisador da área agroecológica João Pedro Mariano compartilhou a experiência dele com hortas comunitárias na cidade de Maringá, no Paraná. Lá também foi implantado o programa de hortoterapia que ajudou a combater doenças relacionadas à saúde mental. Hoje, Maringá completou 10 anos, esse ano agora, o projeto. A gente conseguiu chegar em 38 hortas comunitárias que estão espalhadas pela periferia da cidade e abrangendo 1.025 agricultores. E se somar o número com as famílias, a gente chega mais ou menos a 5.000 pessoas envolvidas diretamente. Indiretamente a gente não conseguiu contabilizar ainda isso. E a produção estimada de alimentos lá é de mais de 900 toneladas de alimentos agroecológicos por ano. Então a gente tem um número gigante de famílias, um número muito grande de produção e uma área pequena, que somando todas as hortas é da 10.9 hectares, quase 11.000 metros quadrados. Tem uma questão que a gente trabalha lá em Maringá também, que é a questão de hortaterapia. Para esses espaços de hortas comunitárias serem para além de produção vegetal, para serem espaços de terapia, onde os vizinhos conseguem estreitar os laços de amizade por estarem todo dia trabalhando junto. E lá em Maringá mesmo a gente tem muitos relatos de casos de cura de depressão. São pessoas que estavam tristes, estavam sozinhas em casa e depois de trabalhar nas hortas começam a estreitar esses laços com a vizinhança, criaram outras amizades e até sair dessa questão de depressão. Então a gente tem a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda extra para essas comunidades e a questão de terapia, que é o trabalho nessas hortas comunitárias junto com o restante dos vizinhos da comunidade que essa horta está inserida. Para os moradores da comunidade, a horta, além de garantir os alimentos para o consumo, também é uma opção de lazer e integração. É bem dizer, a necessidade do bem-estar da gente, não tem como fazer outro serviço, tem que pegar o mais básico, maliviano, e o que eu posso fazer é isso aí. Que o cara passe intertido, e outro que a gente vai comer um produto da gente, sem muito química, então eu acho que isso aí já é uma grande vantagem para a gente que tem problema na saúde. A gente vai trazendo uma educação ambiental, junto com uma conciliação de uma soberania alimentar, de saber que as pessoas devem buscar saber de onde que vem o alimento, qual é a diversidade nutritiva que tem esse alimento. Então, introduzindo isso, a gente consegue construir um trabalho bem legal.